No vídeo de hoje eu quero trazer as minhas configurações do mobpad pra vocês, mostrar como funciona esse gelinho aí que muita gente me pergunta pra Jola É difícil colocar o gelo no mobpad? Cara, é a coisa mais fácil do mundo É... você pode colocar agachando, mano, ó A facilidade você vai colocar gelo agachando, por quê? Você tem várias funções ali, é... no botão, é tudo muito mais fácil Então eu quero mostrar as minhas configs pra vocês bem detalhadinho Fica no vídeo aí, viu? Você vai aprender tudo, tamo junto é nóis Salve, rapaziada Fragiola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanheiro, meu parceiro, ó Você que é um mito ou uma lenda, já deixa o likezão Já se inscreva no canal, ativa o sininho Cara, ó, o like é muito importante, gente, por isso que a gente pede tanto like E indiga tanto esse like Então deixa o likezão aí, ó E ó, hoje eu vou mostrar minha configuração nessa belezura aqui que é o Asp Todo mundo me pedindo, fra-fra, mostra a configuração Aí eu falo, rapaz, ó, não tem segredo, mas tem uma estreitinha aqui, viu? Eu quero passar pra vocês, tá ligado? Esqueminha do fra-fra aqui que é top, tá ligado? Então, ó, dois meses eu treinando nessa criatura aqui, cara Tô curtindo muito, já deixa o seu like Bora pro vídeo de Handicam Vou mostrar tudo, detalhe aí pra vocês em minha evolução, viu? Favão, bebê Naquele espinho aqui Começando um CSzinho aqui pra esquentar É, cadê o cabinho? Venha, danadão, venha Opa, cadê o cara? Ai, ai, bota gelinho gostosinho pra ele atirar em mim Não tira em mim não, rapaz, pera aí, rapaz Pera aí, não tira em mim não, pera aí Seja amigo do fra-fra, rapaz É, o CS é bom que tem um gelinho E dá pra mostrar pra vocês como funciona aqui Mais ou menos, vocês tão olhando aí em Handicam, né? Cara, tira em mim, velho, tira em mim Pra mim colocar um gelinho, vai, tira Opa, eita E coloca agachando, viu, rapaziada? Deixa eu ver lá Isso aqui não foi tão, tão nice, não Mas deixa eu procurar uma tretinha ali Eu quero que o cara só treta Só pra mim colocar gelo, pera aí A bota, pera aí, doidão Pera aí, coloca o gel, pera aí Pera aí, deixa ele vir pra cima Eita, botou atrás já, menino Bota o gel na cara dele Vem cá, tá, tá, metendo louco Deixa eu dar logo um Pela-leão em você aqui Menininho brabo, né, rapaz? Oxi Pensei que ele ia me bater Botar um gelinho aqui, vou avançar logo Com poucas ideias, né, mano? Aqui é poucas ideias Só pra mostrar pra vocês como tá ficando A evolução do fra-fra Antes de mostrar a minha confira, viu? Pera aí, vem, doidão Cadê você? Pera aí, rapaz Ixi, o lagzinho Hum, diabo tá ousado Moleguzinho bem gostoso, viu? Vem, rapaz Vem, rapaz Opa, olha Px, maria doida Bota a cara pra ver Ai, meu Deus do céu Eita, o gelinho lá Ah, morreu aqui, meu filho Menino, quase que eu morro Jesus, tenha misericórdia Deixa eu sair daqui Sai pra lá, doidão Vocês estão possuídos Vocês querem me levar pra outro canto Vai pra lá Pera aí, deixa eu Aparece aí, pô Pera aí, seu ô, mano Deixa eu dar uma killzinha Deixa eu fazer uma killzinha aí, mano Na moral, pô Na moral, tô gravando, véi Ô, véi Deixa eu Pô, deixa eu matar Não, mata não, véi Deixa eu matar Deixa eu matar um aí, véi Na moral, ô Ai, ai, apareceu Toma ali Ô, matei um, viu, véi Na moral, tô mó feliz Ó, aqui É o treinamento do bugadão Nossa, frafra, fraco Você tá mal Mano, é muito gostosinho Você treinar o bugadão aqui Porque os caras correndo o tempo todo É rushando Então, mano É difícil de pegar Mas quando pega Você vai ficando mais bruxo Ó, ó, ó Pau Ave Maria, doido Chega a doer as minhas antenas aqui Aparece aí, pai Aparece aí Você é melão pra jogar? Vai Nossa, que isso Minimal Opa Não, pegou não, é? Pega Pega Tem que pegar Oi Pera Pera Oi, oi Nossa, pegou um ali Nada a ver Ai, ai, pegou outro Vem você também Vou dar bugadão na sua frente Venha Venha, se não é bom pra jogar Se não é Não, rapaz, se é bom Venha Rapaz, quase que Pega Quase Tem um cara me atirando lá de cima da casa Eu odeio esses caras aqui de cima da casa Vem puxar, cara Para com isso, mano Assim você Me lasca, véi Ai Ui Vamos lá pra principal parte É, que é a configuração Cara, não tem segredo Você vai abrir aqui, ó Esse aqui é meu HUD, né? Vocês podem ver aqui Que o botão de correr Eu boto no lado direito É... Mano, aqui não tem segredo O HUD é muito pessoal Acho que a galera que joga aí Já sabe que é muito pessoal É... Eu vou até Falar aqui do Elgato O Elgato ele usa totalmente diferente de mim, tá? É... Eu vou mostrar meu HUD aqui Pera aí Meu HUD, meu HUD não Minha configuração no app da Flyd Aqui é o app da Flyd Pronto Tá aqui Qual é o segredinho do Frafra, mano? Vocês me veem agachando Levantando muito rápido É porque eu uso dois botões Para agachar e levantar Tanto esse Que é o A E tanto esse aqui, ó Que pressiona, ó Tá vendo? Esse Então eu tô olhando a trocação Com o cara agacha e levanta Eu não faço mais nada Isso aqui, ó Tá vendo? Bem fácil Sem preocupação com nada Então agacha e levanta rápido Subo Então isso aí é muito bom É... Outro detalhe LB aqui, ó Tá vendo? Aqui esse LB aqui, ó Eu uso LB ou gelo Tá vendo? Aqui no M O M é esse bichinho aqui, ó Aqui atrás, tá vendo? É onde eu atiro Com o botão esquerdo Mas ele fica ali em cima, ó Tá vendo? Aqui, ó Aqui é o de mira, né? O LT Esse Esse aqui eu uso para mirar O B Eu uso para correr Esse móvel que corre O B, ó B, correr É... No mais Isso aqui também é Isso é a... É de configuração do bagulho Mas você pode mapear ele também Então eu mapeio aqui para deitar Caso der alguma treta lá na hora Você precisar de deitar Pum, deitou Relo kitzinho Marotinho Então tem também, rapaziada Presta atenção Você pode fazer o seguinte, ó Tá vendo aqui, ó LT mais A Você pode fazer assim, ó LT mais A junto Vai outra parada Você pode mapear outra parada aqui LT mais B Tum Pode mapear outra coisa Por exemplo, kit É... Qualquer parada Você pode fazer aqui, mano Entendeu? Que fica bacana também, pô Para você Quiser trocar de arma rápido Você pode colocar aqui também É... Pode botar para pular Mano Vai da pessoa A minha configuração que eu uso Eu estou usando pular Na direita Mas em breve eu quero dar uma testada aí Usar o pular Por exemplo, pode usar aqui no ar Tá ligado? O cara correndo aqui e tal Vai ficar igual emulador Pula no ar aqui, ó Mano É muito apelão esse bichinho aqui, véi Na moral Ele é muito bom Isso assim embaixo, cara Pode confiar, cara Pode confiar Esse vídeo aqui, vocês sabem Eu tenho dois meses Que jogo mobile Vocês estão vendo eu jogar aí? Dois meses, cara Dois meses é muito pouco, mano Muito pouco Para quem está jogando Free Fire É... Então É... De começo eu quero já agradecer O carinho de vocês Muito obrigado por vocês dar moral aí e tal Tá sempre deixando o like E cara, compartilha esse vídeo Para geral Para geral conhecer Esse brinquedinho aqui E se inscreva no canal do Fra Fra, cara Porque Fra Fra é um jogador de gamepad Diferenciado aí No cenário do Free Fire E se você... Free Fire Free Fire Se você puder ajudar também É... Vai ser muito bacana, cara Eu agradeço o carinho de todos, véi Que estão me ajudando aí nessa caminhada E ó Deixa o likezão Compartilha Obrigado pelo carinho Sempre É nóis, Trapeixão E aí Jogoно riding Depois... E aí E aí E aí Só